Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Nicole e sejam vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou trabalhar por uma hora. Sim, eu vou trabalhar por uma hora, mas por que eu vou trabalhar por uma hora, gente? Porque eu quero ganhar muito dinheiro e eu quero ter essa experiência, porque vocês sabem que eu tenho aumento de ganho aqui. Eita, que eu não sei ver, mas tudo bem, né? Lerdeza muito grande, aqui ó, excelente employee. Tá, virei mais aqui. E eu quero muito ver quanto que eu vou ganhar, então vamos lá. Gente, vocês viram minha casinha, né? Toda decorada. Deixa eu te ligar a luz, que a luz veio 500. Eu fiquei tipo, ai, minha neve. Vamos fazer um boneco de neve. Ah, e gente, aproveita pra deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações, porque agora eu estou de férias e eu vou tentar trazer vídeo todos os dias. E domingo não teve vídeo porque a minha internet caiu. Mas vamos lá, eu não vou de carro, né? Eu vou teleportar mesmo. Ó, deixa eu vir trabalhar. Eu quero trabalhar o mesmo de sempre. Eita, que meu mouse tinha bugado, né? Vou trabalhar de... Eita, foi demais. Onde que é? Eu acho que é aqui. Vou trabalhar de entregador. Deixa eu ver se tem alguma bambam no jogo. Medos. Eu ainda não trouxe por causa do bambam, mas tudo bem. A minha amiga, eu e a Mayara. É um ponto de interrogação, né? Eu não tô gravando com ela porque ela tem que baixar o Discord, porque... Ah, tá, ela. É, porque agora, né, eu tô gravando som pelo celular, porque o meu microfone, meu fone, na verdade, tá dando muita interferência. Então, não dá pra gravar. Então, eu vou falar pra ela baixar o Discord, que eu falei pra ela, só falta ela se cadastrar. Mas vamos lá. E, gente, eu tenho um Discord, que é... Eu não lembro qual que é, mas eu lembro que tinha alguém que tinha perguntado. Eu não lembro quem, só que o comentário simplesmente, tipo, sumiu da pessoa. Mas tudo bem. Eu vou usar esse Discord mais pra frente, tipo, vou criar um grupo no Discord, só pra inscrever, tipo, mais pra frente, né? Bem mais pra frente. Que eu ainda não sei mexer muito no Discord. Eu tenho que aprender a mexer no Discord. Porque, tipo, eu não sei mexer no Discord. Cadê? Tô trabalhando de entregado. Legal que meu celular tá em cima do Enter. Mas tudo bem. Ó, então vamos lá. Tem que trabalhar aqui. Ó, vamos lá. E, gente, qual emprego vocês acham que dá mais dinheiro? Antes eu achava que era o de fascineiro, mas agora eu acho que é o de entregador. Porque olha o nível que eu tô. Eu não sei ver aqui o nível. Eu tô no nível 12 e eu tô ganhando pouco dinheiro em cada pizza. Por quê? Porque o meu higiene tá muito baixo. E uma menina me deu a dica de tá com a higiene alta. A minha energia, tipo, acaba muito rápida. Mas tudo bem, ó. Vamos lá. E eu vou... Assim, é... Como se fala? Eu vou aumentar a minha energia. Só que pra isso, né, eu preciso trabalhar bastante. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho. Mais um pouquinho não, né? Porque eu vou trabalhar por uma hora. Né, amada? Você vai trabalhar por uma hora. Mas, ok. Ah, deixa eu mandar um... Oi. Eita. Ai, meu Deus. Oi. Meu, oi. Tinha que trocar meu celular de lugar porque ele está na frente do Enter. E não dava pra digitar. Ó, aqui tem mais uma pizza pra entregar. E, gente, uma dica pra você que joga, tipo, pelo PC você está com preguiça de andar. Você está indo entregar um lugar que é reto e você está com preguiça, tipo, de segurar o W. É só você vir aqui, digitar e, tipo, soltar o W. Ó, porque, ó, eu vou... É só eu soltar, tipo, é só eu não... Clicar. Eu prefiro assim, quando é reto. Porque, às vezes, meu dedo fica doendo de tanto segurar. Ainda mais quando, tipo, agora que eu vou trabalhar por uma hora. Às vezes, cansa. Ó, mas vamos lá. Deixa eu vir aqui. Ela... Oi. Ah, gente, a Fabi. Ah, tá. Às vezes, eu acho que, tipo, a pessoa manda agora o oi. Pra mim, quer dizer, há, tipo, uns dois anos. Pra mim, eu só leio agora. Por que eu não olho tanto pro chat? Mas, ok. Ó, eu avisei ela que eu estava gravando. Ó, vamos lá, né? Deixa eu vir aqui. Eita, que eu fiquei entalada aqui. Ó, eu vou trabalhar mais aqui, né? Que eu tenho que trabalhar por uma hora. Então, kita se inscreva aqui. É, né? É. E aí, né? É, né? É. Música 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 Gente, finalmente terminei aqui de trabalhar. Eu tô a uma hora sentada, minha perna já não aguenta mais. E eu estou aqui, né? Tá meio de noite, então eu vou lá pra minha casa, né? Sério, eu... Olha aqui. Ah tá, vou ficar aqui porque aqui tá a luz, né? Música Ó, gente, sério, eu tô aqui há quanto tempo? Deixa eu ver há quanto tempo. Uma hora e oito minutos. E eu vou ganhar quarenta mil. Sério, eu não aguento mais, eu tô até aqui me levantando. Eu tô há mais de uma hora sentada. Só que eu tava com calma, né? Com as minhas amigas. E com a minha prima também, ó. Que minha amiga e a minha amiga e a minha prima. Só que a minha outra amiga, ela saiu. E eu já ganhei muito. Eu vou finalizar aqui com vocês pra ver com quanto eu vou finalizar. Música E eu estou aqui com cinquenta e dois mil. Meu Deus. Já dá bastante, né? Pra eu fazer bastante coisa. Mas eu vou juntar porque algum dia eu vou comprar o Game Pass pra fazer uma casa de dois andares. Música Mas enquanto isso, eu tenho que juntar dinheiro. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo pra postar aqui no meu canal. E ativar o sininho de notificações porque agora eu não estou de férias. Música Música A minha prima ali passando. Oi. Então, é... Porque como eu estou de férias, eu quero... Eu pretendo postar vídeo todos os dias. Um super beijo. Tchau até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.